Salve à natureza. Já foi um salve à natureza meio tenso, né velho? Hoje eu estou aqui nas ladeiras do Morumbi, bairro nobre da cidade de São Paulo. Mas não pense que eu vim aqui pra me dar bem não. Hoje é uma prova de fogo. Eu tô indo agora encontrar com ele, André Viana, nosso adestrador. E tudo que eu posso dizer é que hoje o nosso Tudo Decão vai ser pesado, cara! Estou no estado. Eu já estava falando que hoje vai ser um episódio tenso. Vai, vai ser, Manu. Você não está brincando, né? É isso que me preocupa. Não, eu não estou brincando. Eles vão estar atrás do portão. Mas você usou uma palavra que me preocupou um pouco. Você falou que eles vão ficar doidos. Ah, é. Eles vão ficar doidos. Eles vão querer te corrigir. Eles são de segurança mesmo. Eles são de segurança. Eles são uma raça que é uma canicorso. Foi criado pra isso. Há séculos. Pra lutar no exército. Nas guerras. Então, você vai... A gente está indo interagir com um cachorro que foi criado pelo exército romano, é isso? Mais ou menos isso? Não romano. Italiano. É, ele não foi criado pra... Mas tem a ver com Roma. Mas ele não foi criado no exército, né? Mas assim, ele foi criado pra ser um cachorro de guerra e enfrentar os exércitos inimigos. Grandes adversários. Tipo, grandes adversários. Exatamente. Stick figure, sabe? É um pouquinho maior. O palitinho. Cobra é uma coisa. Agora, um bicho que foi desenhado pelo homem. Pra matar, pra ser cão de combate, de guarda. É outra história. Sim. Eu vou admitir que eu estou um pouquinho tenso. Só um pouquinho. Eu vou te falar que eu também estou um pouco. Porque assim, a gente sempre incentiva que as pessoas que chegam perto, pra ele atacar. Entendeu? Então você vai ser o dinheiro pessoal que a gente vai ter que tentar controlar ele pra ele fazer o contrário. É. E assim, é sério. Reza a lenda. Uma lenda urbana aqui. Mentira, não é lenda até porque eu conheço pessoas que já estiveram nesse lugar. Inclusive, o pai do nosso querido amigo Espírito Selvagem. Um abraço aí, Marcão. E Rufus, o lenhador. Que nessas mansões aqui, tinha gente que tinha leão. Além de pet, de exuberância, né? Mas também como segurança. Então, pra ter uma noção, a gente está indo num bicho que tem o papel de um leão. Isso. E eu acho que esse tipo de cachorro, esse tipo de animal, talvez ele tenha mais ímpeto de ataque do que o leão. O instinto dele é atacar qualquer estranho que se aproximar do território dele. Você, ele respeita. Ele respeita bem. É, os dois. Mas assim, tem que ser com alguém que ele conhece por perto. Se alguém, algum estranho entrar, já era. Vira... Vira sopa. Existe, então, o risco real? Existe. Não é brincadeira. Mas aqui, uma coisa que é importante frisar. Não é um cachorro agressivo. É diferente. Não é um cachorro nervoso. É que esses dois, eles estão sendo... Eles estão sendo... Para isso, mas assim, não são cachorros descontrolados que vão atacar qualquer pessoa no meio da rua. Então, é importante frisar assim, não é para a gente ficar com medo de cachorro de guarda. Porque um cachorro de guarda bem tratado, bem cuidado, ele não vai sair atacando qualquer coisa que ele vê pela rua. Cachorro que faz isso são cães que são maltratados, que são cães assustados. Não são cães de guarda. Porque cão de guarda é treinado para atacar sob comando ou sobre o que ele considera ameaça. Não vai atacar qualquer coisa que aparecer. É importante frisar isso, porque as pessoas têm muito medo desses cachorros. Sim. E acham que sempre são cachorros que não podem ter por perto ou que nunca vai querer chegar perto. Porque são cachorros que a gente fica inseguro perto, que não dá para ter certeza do que eles vão fazer. Dá para ter certeza se eles forem bem cuidados. E eu ainda assim, eu estou bem c******. Aqui no Morumbi, por ser uma região muito visada, a gente não vai filmar a entrada da casa. Por motivos de segurança, até porque esses cachorros estão lá e estão sendo adestrados para fingir segurança. E dá até para ouvir eles lá de fundo já. Além da Mercedes-Benz aqui, que acabou de passar. Meu pai ali de... Beleza? Isso aqui é tranquilo. E aí, seu Edu, tudo bom? Olha lá, está dando tchauzinho. Já dá para ouvir o barulho dos bichos. Vamos lá, que eu estou com medo, mas eu estou ansioso. Você vem andando normal. Você só não pode errar. Não dá abraço em mim, nem dá soquinho. Soquinho, não sei muito daqui. Por que eu faria isso? Eu não sei, mano. Tá bom. Tá bom. Ok. Nem chegar fazendo movimento no c******. Beleza. Vai dar para encostar no cachorro? Pode dar para encostar no cachorro. Vai, você espera um pouco. Caraca! Vai dar para encostar no cachorro? Não estou tão mal assim. Então, vamos lá. Cara, simplesmente não dá para acreditar. O André está lá dentro, os cachorros pulando nele numa boa, brincando assim. A cabeça do cachorro é maior que a dele, só isso. E agora ele está vindo com a fêmea. Você consegue abaixar perto dele? Não consigo. Ela só vai dar uma zambida, tudo bem? Se for só isso... Cara, você tem certeza que você é um cão de guarda? É assim, perto de mim está tudo bem. Eles me reconhecem, sabem que eu vou adestrar eles, que eles vão ganhar petisco, que eles vão sair um pouco da rua. Ela sabe direitinho onde você está, o que você está fazendo, se você não está demonstrando nenhuma ameaça para ela. O cão de guarda tem que ser assim, um cão tranquilo, estável, que só vai atacar se necessário. Então, assim, é um cachorro que brinca igual a qualquer outro cachorro, que gosta de carinho, que gosta de atenção. Então, não é que nem muita gente acha que é um cachorro para você jogar no fundo do quintal e deixar ele lá. Porque aí sim vai ficar um cachorro estável, vai ficar um cachorro agressivo, vai atacar qualquer coisa que pula dentro do quintal. Então vamos lá, que comece o adestramento. Olha, só filma isso aqui que é interessante. Qualquer barulho que ela escuta, não sei se dá para ouvir na câmera. Dá. Ela está ouvindo um latido lá no fundo, que a gente não está bem de onde é e do que é. Ela já fica atenta procurando para ver se tem alguma ameaça, entendeu? Então, assim, eles estão atentos o tempo inteiro. Essa é uma característica muito importante de qualquer cão de guarda ou cachorro de alarde. Aí depois, fica, a gente veio para frente, né? Tem que fazer o fica do lado esquerdo. E aí a gente vai para frente para ver se ela realmente entendeu. Aí depois vem o senta, fica. 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 Obrigado.